Música Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatum Canara Não sei, isso aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei, hein? Bem! Nota bem! O senhor vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida Ao vivo é muito pior Eu sou a Camila Quintzel E eu, Danilo Corsi Pois antes do jogo do Tigrinho, das Mil Betsy e até mesmo antes dos Bingos O Brasil teve um período em que os cassinos eram permitidos E o episódio de hoje é exatamente sobre isso Sobre os cassinos no Brasil, quando eles abriram, como eram e funcionavam E quando e por que fecharam Ah, claro, vamos passar também por alguns personagens fundamentais nessa história Quem fez a vida nos cassinos e mais Mas antes vamos falar de vinho, com os nossos patrocinadores Que vinho o drinco nos mandou hoje, Danilo? O vinho de hoje é o Ace Kicker Red Blend Chili 2018 Um tinto chileno feito com blend das uvas Cabernet Sauvignon, Camenet, Merlot, Petit Verdot e Syrah Mas não é um blend simples É um vinho fino que envelhece por oito meses em barricas de carvalho Ele está por cerca de cem reais lá no drinco Brinde e história? Tchim 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 que autoriza os cassinos e a prisão de uma subcelebridade de gosto duvidoso que está acontecendo agora em 2024, decidimos que seria uma boa ideia fazer um episódio para entender os cassinos no Brasil. E equivale a dizer que só vamos falar dos cassinos mesmo. Já temos um episódio sobre o jogo do bicho, podemos no futuro fazer algo sobre jockey clubs ou bingos, né? Maldito Lula que fechou os bingos e surgiu o Bolsonaro. E até mesmo as máquinas de videopoker, né? Os cassinos clandestinos. Mas hoje a gente vai ficar no período entre 1917 e 1946, quando os cassinos legais foram algo em terras brasileiras. Para começar, devo contar que os cassinos começaram em 1917, mas ainda numa semi-legalidade. Começaram a pipocar aqui e ali, mas ainda não havia uma regulamentação própria para esses jogos. Mas foi já em 1920 que o presidente Pitácio Pessoa liberou os cassinos em instâncias balneárias e de águas. Por que essa exclusividade? Para ligar os cassinos mais às atividades turísticas do que à jogatina pela jogatina. Assim como em Cuba, antes da Revolução, os cassinos no Uruguai, Mônaco, Las Vegas, né? Esses cassinos eram vistos como chamarizes de turista. Assim, começaram a surgir cassinos em instâncias hidrominorais de águas termais e balneais. Tinha em caudas novas? Não sei se tinha em caudas novas. Não, acho que nem existia em caudas novas de Goiás nesse começo, mas tinha em Poços de Calda, por exemplo. Olha aí! E em Petrópolis teve vários cassinos. Ah, outro detalhe interessante. Os 15% de impostos sobre o produto líquido dos cassinos deveriam ser destinados à profilaxia de doenças e ao sanamento básico, em especial em áreas rurais. Ou seja, era um dinheiro destinado à saúde. Da mesma maneira que o dinheiro dos bingos foi destinado aos esportes durante o governo Lula, né? Antes do governo Lula. Exatamente. O decreto 15.442 de 1922 também falava quais jogos que eram permitidos nesses estabelecimentos. Roleta, Baccarat à deux tableaux, eu não sei falar francês, Chemin de Ferre, Faraão ao Campista, Petit Chefot e suas variedades. Eu não descobri o que é o Campista, mas o Chemin de Ferre é um tipo de Baccarat também e o Petit Chefot pareceu pra mim como um jogo de tabuleiro francês do tipo Ludo. E agora o que é Baccarat? Ah, Baccarat é um jogo de cartas, né gente? Olha aí. Bem, eu vou dizer aqui que no começo os estabelecimentos despertaram interesse, mas não era um grande acontecimento. Estavam mais espalhados pelo interior justamente nessas instâncias balneárias. Os cassinos, mesmo liberados desde 1920, só conseguiram alcançar um momento de glamour e interesse na década de 30, em especial depois de 1933, quando foram definitivamente liberados por Getúlio Vargas. Tiveram um período de fechamento entre 28 e 33 também e puderam começar a funcionar na cidade do Rio de Janeiro de maneira mais clara. E tudo mudou ainda mais por conta de um senhor chamado Joaquim Rola. Ah, não. Sim, que ficou conhecido como o Rei da Roleta. Meu Deus. Rola e Roleta, entendeu, Danilo? Olha aí. Só que a quinta série dá conta desse nome. Agarro meu, né? Não, o nome dele é Joaquim Rola. Ah, tá. Enfim, Rola foi um figura. Desculpa. Enfim, Rola foi um figura. Um cara que nasceu absolutamente pobre, mas foi galgando passos em direção à riqueza desde que virou gente. Esse senhor foi de tropeiro a açougueiro, chegou um momento a dono de jornal. Mas vou te dizer uma coisa impressionante. Foi no jogo de carteado, dizem que truco, que ele ganhou 10% do cassino da urca. Rola foi forte, hein? Rola foi pesado. Ganhando isso, ele foi lá e comprou mais ações e em 1934 tomou conta do cassino sozinho. E aí a transformação começou. Ele teve mais empreendimentos, tanto no Rio quanto em Belo Horizonte, e construiu o Hotel Quitandinha em Petrópolis, considerado um palácio brasileiro. Eu vi fotos, gente. É absurdo esse. Você já foi lá para a Petrópolis? Petrópolis já, mas eu não me lembro desse hotel, não. É absurdo, tipo, é gigantesco, assim. Foi considerado o maior cassino hotel da América Latina. Pelo Quitandinha, passaria o Errol Flynn, Lana Turner, Henry Fonda, Maurício Chevalier, Greta Garbo e até um rei destornado, o Carol II da Romênia. Tá, ninguém importa com ele. Você não gosta do Carol II da Romênia? Nenhum rei. Inspirado pelo decreto que dizia que os cassinos balneários deveriam ter uma série de ambientes para além dos salões de jogos, como salões de danças e restaurantes para a sociabilidade e entretenimento de seus frequentadores, Roller entendeu que manter equipamentos modernos e luxuosos, confortáveis para os visitantes, era um negócio bom. No decreto também havia a imposição de que os empresários promovessem a vinda de turistas ao Brasil através do fomento da propaganda do Brasil no estrangeiro e pela facilitação de viagens para seu estabelecimento. Isso fez com que o Rio de Janeiro se tornasse um lugar de parada quando grandes artistas vinham dos Estados Unidos para fazer show em Buenos Aires, que já era considerado uma cidade tipo, ponto para shows. Europeia. Europeia, isso. Roller olhava para os cassinos não como um espaço apenas de jogatina, mas também como um tipo de playground de adulto, um espaço de entretenimento. E um playground de adulto rico, né? Vamos falar a verdade. Lá as pessoas podiam comer, assistir a shows, dançar em bailes e também jogar, é claro. A história de Roller e dos cassinos que construiu depois, além do Urca, no Rio e em Minas, tem mais personagens importantes na vida social e política do Estado Novo. Getúlio Vargas, Assis Chateaubriand, Filinto Mille, e mais os granfinos que frequentavam o Urca, para ver os maiores astros do show business internacional. Ou seja, era um grande lugar para entretenimento mesmo. É, Las Vegas, né? Isso. De acordo com os jornais, foram frequentes nos cassinos não só a jogatina, mas também os chás dançantes e beneficentes, comemorações de formatura, homenagem a figuras públicas, desfiles e shows que contavam com atrações internacionais e nacionais. Muitas vezes, o destaque estava mesmo no show, teatros e espetáculos, sem nem mesmo mencionar a atividade dos jogos, né? Na propaganda. No Rio de Janeiro, três cassinos eram considerados o Creme de la Creme, o Cassino Atlântico, o Cassino da Urca e o do Copacabana Palace. Muita gente acreditava que as propagandas de lugares que só falavam do luxo dos espaços, das comidas e dos espetáculos, era justamente para diminuir o aspecto complicado das apostas, né? Que mesmo nessa época destruíam as famílias, acabavam com fortunas, né? Tipo, jogo, gente. Vicia. E também era o motivo desses chás beneficentes todos, sabe? Para limpar a imagem dos cassinos. Então, é tipo, é um lugar de entretenimento, não é só um lugar de jogatina. Então, na propaganda, os cassinos eram tipo, a parte cassino do cassino era o menos destacado. Personalidades visitavam os cassinos. Por exemplo, o Walt Disney, que foi o Cassino da Urca em 1941, e o Raul Alberto da Bélgica, que foi o Atlântico em 1939. Foi lá que ele criou o Zacarioca, inclusive. E grandes nomes se apresentaram também nos cassinos. Não só os vedetes, que a gente tem o episódio falando também, mas também nomes nacionais, como o Grande Otelo e Carmen Miranda. O Grande Otelo merece um episódio, o Carmen Miranda temos um episódio, que teve um contrato de exclusividade em 1936 com o Cassino da Urca e foi levado aos Estados Unidos depois de descoberta por produtores americanos. E também teve shows como o do Bing Crosby, considerado o maior crooner do mundo, e Tito Guizar, que era o rei do entretenimento mexicano, Orson Welles, e Josephine Baker. Eu não entendi que tipo de show que o Orson Welles fazia, mas... Sei lá também, devia... Sei lá, apresentação de piadas. Coaching. É, não sei. Apesar dos cassinos buscarem os turistas ocidentais endinheirados, isso não foi muito possível por duas razões, por causa do período histórico, né? A primeira foi a quebra da bolsa em 1929 e depois da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que os cassinos funcionaram no Brasil de 1920 a 1946. Mas os imigrantes eram grandes frequentadores e também os próprios brasileiros. Além, é claro, de turistas endinheirados na América Latina, que estavam impossibilitados de ir à Europa por conta da Segunda Guerra Mundial e acabavam indo para o Brasil para se divertir em cassinos. Já em momentos do ano como o carnaval, os cassinos se tornavam lugares para os bailes civilizados, climatizados e luxuosos, longe da suadeira do rio 40 graus do carnaval normal da cidade. A obrigatoriedade de shows e peças de teatro fez com que os cassinos contratassem bandas e coristas fixos, o que ajudou muito os artistas da época. Imagina, né? Tipo, ser contratado por um cassino tinha sempre uma banda, sempre uma orquestra, sempre as coristas. Uma curiosidade é que muitos cassinos não deixavam entrar nem mulheres desacompanhadas para evitar a prostituição, nem estudantes, porque eles não tinham dinheiro. Faz sentido deixar os estudantes lá. Eu achava engraçado. Você é estudante? Então você não pode entrar. E do lado horrível da segregação brasileira, claro, muitos cassinos só deixavam os negros entrar pelas portas dos fundos. Mesmo o caso, por exemplo, de Grande Otelo, que era uma das grandes atrações das apresentações dos cassinos. Então existia uma porta de serviço, digamos assim. É discriminação brasileira, né? As críticas aos cassinos, é claro, vinham também de todas as partes. Em especial de religiosos e políticos católicos. Com a mudança do presidente, Iuruko Gaspar Dutra, com apenas quatro meses depois de assumir a presidência, assinou um decreto que levaria ao fim dos espaços de jogos de azar no Brasil. O argumento é que o jogo é degradante para o ser humano. Você acha que o jogo é degradante para o ser humano, Denis? Nesse tipo de configuração, é. Então você é a favor do fechamento dos cassinos? Não necessariamente, talvez em algum lugar, mas enfim. É que é diferente, né? O cassino físico das bets que tem hoje, né? Sim. Então eu vou ler para vocês aqui o Decreto-Lei 9.215, de 30 de abril de 1946, que justifica o fechamento dos cassinos. O decreto diz proíbe a prática ou exploração de jogos de azar em todo o território nacional. O presidente da república usando a atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição e considerando que a repressão aos jogos de azar é um imperativo da consciência universal, considerando que a legislação penal de todos os povos cultos contém preceitos tendentes a esse fim, considerando que a tradição moral, jurídica e religiosa do povo brasileiro é contrária à prática e à exploração dos jogos de azar, considerando que das exceções abertas à lei geral decorrem abusos nocivo amoral e aos bons costumes, considerando que as licenças e concessões para a prática e exploração de jogos de azar da capital federal e das instâncias hidroterápicas, balneárias ou climáticas foram dadas em título precário, podendo ser caçadas a qualquer momento, decreta. Artigo 1. Fica restaurado em todo o território nacional a vigência do artigo 50 dos parágrafos das leis das contravações penais. Artigo 2. Esta lei revoga os decretos das leis 241 e 5.089 e 5.192 e disposições contrárias. Artigo 3. Ficam declaradas nulas e sem efeitos todas as licenças, concessões e autorizações dadas pelas autoridades federais, estaduais ou municipais com fundamento das leis ora revogadas ou de qualquer forma contém autorização em contrário do exposto. Artigo 50 e seu parágrafo das leis das contravações penais. Essa lei entra a vigor na data de sua publicação. Muitas pessoas dizem que Dutra na verdade só acabou com os cassinos por conta de sua mulher Carmélia Dutra conhecida como Dona Santinha. O Santinha foi só a primeira dama por dois anos já que morreu de apendicite ou erro médico segundo dizem no segundo ano de mandato do marido. Mas ela era uma católica extremamente favorosa e influenciou na lei que proibia só os cassinos e também teve influência na extinção do Partido Comunista em 1946. Nem todo católico mas sempre um católico. Não, às vezes são os evangélicos também. Também. Mas a Dona Santinha parece que teve uma mãozinha grande aí no final dos cassinos no Brasil. E então no dia 30 de abril de 1946 a última partida de roleta aconteceu no Copacabana Palace. Segundo dados da Wikipedia nessa época o Brasil tinha 71 cassinos que empregavam cerca de 60 mil pessoas direta e indiretamente. O fechamento dos cassinos também foi um bago para as cidades que investiram no turismo de jogos entre elas Petrópolis Poços de Calda Lambari Caxambu entre outras. Como eu sempre puxo a sardinha para minha terra em Curitiba o Cassino da U que funcionou de 39 e 46 virou um convento das irmãs da Divina Providência. Fica no mesmo bairro que o meu amigo Alexandre que sempre curte aqui e morava. O Cassino da Urca virou uma escola o Copacabana continua o Copacabana Palace o Cassino Atlântico é um shopping e o Quitandinha virou um centro cultural Quitandinha e Petrópolis. Joaquim Rola o rei da roleta foi um dos grandes prejudicados por esse fechamento mas ele já era bem rico na época. Anos depois aos 72 anos logo após uma partida de peteca na praia. E essa foi a história dos cassinos no Brasil. Claro que não entrei em todos os detalhes de tudo que aconteceu nos cassinos por questão de tempo mas acho que deu para ter um panorama né Danilo? Sim, sim é bem claro. Ah, e eu preciso dizer que teve um artigo científico que me ajudou muito aqui e se chama Os Cassinos Brasileiros Espaços de Sociabilidade e Turismo 1920 a 1946 de Leila Bianchi Arquiar e Bruno Barbosa Santos. Além, é claro de muitas matérias de jornais e revistas do Equipe Dia como eu já citei aqui e outras fontes. Gostou Danilo? Já conhecia a história dos cassinos no Brasil? Sabia por cima né sabia que tinha sido proibido num momento carola assim sabia da grandiosidade de alguns principalmente no Rio de Janeiro mas desconhecia desse descentralização assim Poço de Calda Lambari Cachambu esses lugares é na verdade ele começou nesses lugares o Rio de Janeiro só chegou depois em 1933 o que é bem interessante assim eu acho que na verdade o fato dele existir no Rio de Janeiro a capital federal foi insuflou e crescer tanto com o Cassino da Urca o Copacabana e o Atlântico fez o que insuflou a raiva das pessoas pra fecharem os demais cassinos também né não certeza mas assim essas coisas se você proíbe sempre surge o jogo ilegal né então não adianta nada hoje em dia a gente sabe que tem cassino ilegal no Brasil jogo de pôquer ilegal tem assim tipo volta e meia tem um acidente do cara que saiu atropelando todo mundo depois saiu um cassino ilegal em Moema né pois é comum assim é bem comum isso existe assim proibição só favorece a contravenção e agora tem as bets que são um terror as bets são um terror assim fora de controle e o governo por enquanto tá muito permissivo deixando anúncios a rodo assim o tempo inteiro nas horas mas devia se tratar igual o cigarro é afinal de contas o vício é parecido né ou bebida por exemplo e é isso mais algum comentário sobre os cassinos brasileiros não segue o barco então vamos aos recadinhos logo que o Getúlio saiu em 46 uma das primeiras medidas que o Dutra tomou foi proibir o jogo pressionado pelo ministro da justiça dele o Carlos Luz Mineiro por um acaso até havia um boato que a esposa do Dutra pressionou que ela era ligada ao cardeal lá do Rio na época mas a questão também é o próprio ministro da justiça era muito errada a forma como que o cassino pagava imposto pro governo porque o dinheiro não ia pro governo Danilo se a pessoa quiser dizer que ganhou 100 mil dólares num cassino em Las Vegas e quiser contar pra gente faz o como pode mandar um e-mail pra contato arroba muitopior.com.br ou depois você pode também procurar a gente nas redes sociais a gente tá no Instagram e no Facebook pode procurar a gente no Spotify ou no YouTube e se você tiver usando o VPN e o Xandão não perceber você pode procurar a gente no X ou se você tiver no exterior como nós que estamos na legalidade aqui tá então os recadinhos na queda do viaduto Paulo de Frontin o nosso amigo Elton Carlos da Silva Nascimento falou excelente episódio excelente já no Ana Jansen isso também no Spotify gente no Ana Jansen nosso Emílio de Freitas mandou muito bom conteúdo de vocês parabéns olha aí obrigado a Tânia Alexandre falou Camila não tenho problema algum com a sua fonética não esquenta com as críticas quanto o episódio se não fosse a crueldade dela seria uma mulher e tanto agora deve estar ardendo numa árvore do inferno provável provável já o Leandro José mandou tinha tudo para entrar para a história como uma heroína uma pena que era louca do chicote beijos da Nova Zelândia olha aí a Isha Valente mandou eu já sabia que ela não era a flor que se cheira mandou rezar 200 missas hoje é caro nessa época que era praticamente o preço de um celtinho rebaixado como se diz aqui não vale o que o gato enterra beijos meninos esse povo tem o que no ouvido eu entendo tudo será já na queda do viadutor Paulo de Frontinho Leandro José mandou tenho a curiosidade de saber ah não é mas é sobre a Ana Jansen tenho a curiosidade de saber se alguns filhos dela se tornou alguém de destaque na política não 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 já Carla Fernanda Oliveira falou nascida e criada em São Luís cresci ouvindo essa história tenho parentes e conhecidos que juram que viram e ouviram a carruagem mas não acredito nisso pergunta se eles tem ossinho ah se eles receberam o ossinho da noite né e nosso amigo querido Giancarlo Giancarlo mandou nosso querido Brasil tem mano em homenagear canárias com seus nomes em suas ruas avenidas lagoas instituições quem entende Sobraninha hoje em dia é muito chocante escutar o feito dessa energúmina o mais chocante ainda é perceber que nessa época tudo era ok essa violência era institucionalizada e vamos nos cuidar o mundo está ficando sinistro quem sabe uma certa canaliana volte e seja só uma tiazinha de mau humor medo um grande abraço da tua caro Giancarlo é a Ana Jansen estaria lá em 8 de janeiro ah sim ela devia ser a melhor amiga da Damaris estaria financiando o Wagner Lopes mandou no voo gol 1907 o Danilo tem medo de voar fazendo episódios de acidente aéreo pareceu eu na adolescência colecionando aranhas grandes no formal e morrendo de medo meio por aí vocês não tem noção do quanto ele assiste ele assiste de Mayday assim como entretenimento sendo que ele tem medo de avião agora o Google liberou o canal grátis do Mayday aqui pra mim já no YouTube na Ana Jansen a Mônica Silveira mandou obrigado casal por nos trazer cultura, alegria e conhecimento de nada e o happy90 Charles de Castro mandou fala pessoal seria possível um episódio sobre Chico Rei Chico Rei todos os episódios são possíveis a gente precisa pesquisar o duro é a gente ter tempo a gente precisa se organizar a gente precisava de um assistente pra também fazer a lista de todos os pedidos de vocês porque tá difícil tá difícil já no X olha X olha o El Romance no Esmiária curtiu dois dos nossos posts olha aí olha só e a Kelfinha é no Instagram é isso? não isso é no no Twitter e no X Kelfinha com Q a Kelfinha com Q também conhecida como Dona Elfinha ela tem vários codinomes essa mulher ela manda muito pior estive de férias mas já voltei tratei logo de botar os episódios aqui em dia Bate olha aí o italiano tá acontecendo tem que mandar em holandês né? é ela tem que mandar em holandês que na verdade holandês é só um falado errado um alemão esquisito já no Instagram a gente tem a Arkstein ele tão mandando nunca tinha ouvido falar me lembrou a história da Chica da Silva inclusive nas vilanias fico pensando se foram tão cruéis mesmo se foram aumentados porque mulheres que desafiam as sociedades eram muito caluniadas adorei a pesquisa abraço nos dois possível acho que as duas coisas talvez né Ronaldo Rede não conhecia nada sobre essa pessoa cruzes cruzes já a Adriana Nascimento mandou um mais um episódio excelente entregue no Facebook o Renato Alves e o Olímpico de Jesus curtiram e a gente tem as outras pessoas que interagiram mas não comentaram que é a Revengue Nana PJ16 o Wagner Lopes Andréia Cobas queridíssima Rosana Lima Dissociativin Ricardo Cravo que é o Finha Ronaldo Rede Caçala beijinho Caçala Cefa Souza Brigida 01611 Evaldo Lofelin e a Helenara Helenara e também um salve que ele deve estar bloqueado por nosso querido Claudio Schubart mas ele não está aqui na Alemanha? não ele está no Brasil ah então kisses kisses pro Claudio Schubart então é isso gente você tem mais algum comentário não não segue o jogo então sejam felizes tenham uma ótima semana semana que vem estaremos de volta bye bye tchau 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 esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev